Avançado, mais uma vez, temos que agradecer não só a todos aqueles que se juntaram a nós, mas às entidades oficiais. Neste caso, à União de Freguesias, que desde a Tadeira Lara se juntou a nós. Na presença do Sr. Fernando Monteiro, vereador desta União, pedíamos a sua presença a fim de receber também das mãos do nosso Presidente Jardim Marroja esta lembrança alusiva à Festa do Imigrante 2022. Sr. Fernando Monteiro. Bom, bom tarde a todos e a todas. Só uma probabilidade que não se pode perder o ritmo. O ritmo está acelerado e é como que sejam assim. E vai continuar com certeza. Queria dar um agradecimento da Junta da Tadeira Lara, um agradecimento especial à Dessa Lourada, por estar aqui a avançar, por continuar, depois de dois anos, não podemos fazer estas brincadeiras, voltar a ter aqui a Festa do Imigrante. Meus parabéns pelo esforço que eles fazem, pela comunicação que mostram nestes eventos. Os parabéns também a todos os artistas que têm passado por aqui e vão continuar a passar, porque, de facto, tem sido uma qualidade fantástica. Muito obrigado para a tua conversa, divirtam-se e viagem a todos. Muita saúde para todos os imigrantes. E boa viagem pela Grécia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Fernando Monteiro. Foi assim a lembrança em TREC por o nosso Presidente, Sr. Joaquim Barbosa. Ora bem, eles já estão em palco, que há a dizer desta banda. Esta banda que acarinhou sempre, desde o primeiro dia, a Rádio Troca Avançada. Ela tem sido, indiscutivelmente, ao longo dos anos, digamos, uma família para a Rádio Troca Avançada, assim como são todas as outras. No entanto, esta tem a particularidade de um dia virem dizer a mim que a antena era fusiforme. Eu me enganei-nos e disse, a antena não é de fusiforme, é da Rádio Troca Avançada e o vocalista é o Carlos, não sou eu. Por isso, vocês estão enganados. Fusiforme é fusiforme e eles é que estão hoje para o bem de continuarem. Fusiforme! 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 Fusiforme!